O objetivo dos bandidos era roubar o veículo de um homem e tá, vamos pegar o carro, mas e se tiver que fazer marvadeza? Tamo aí pra isso. Judiaram, escalavraram, deve ter falado, leva tudo, mas me deixa. Nem um pouco atenderam aos apelos dessa vítima, como bem sempre fazem os nossos carrascos, Alexandre Colim. E é um crime, Rodrigo, que tem uma arquitetura macabra, só pra você ter uma ideia. Ao que tudo indica, pelo que indicam as investigações até aqui, que são encabeçadas pela Polícia Civil de Jaú, Rodrigo. Primeira isca, a menina, uma jovem de 21 anos. Ela atraiu ou teria atraído, e aí usou, de todas as artimanhas que você possa imaginar, pra atrair esse homem de 64 anos, dono dessa van que a gente tá vendo, até uma região de mata, ao lado do cemitério no distrito de Potunduva, repito, na cidade de Jaú, Rodrigo. E ali, pelo que se sabe, pelo que tá apurado até aqui, num primeiro momento, ela, enfim, jogando todo tipo de charme pra cima dele, quando chegam, então, um adolescente de 16 anos e o companheiro dessa jovem de 22 anos. E ali, Rodrigo, esses dois homens, então, acabam cometendo esse assassinato contra esse idoso, repito, de 64 anos. E aí, a maneira, a forma com que eles usaram pra matar a vítima foi de uma covardia e de uma brutalidade sem tamanho, Rodrigo. Chaves de fenda foram utilizadas pra matar esse homem, 64 anos, como eu disse, e depois, Rodrigo, num certo momento, quando eles levaram, retiraram o homem ali daquela área, onde até então ele estava só com a menina, eles utilizaram essa pedra, ou essas pedras que você viu ali, pra acabar de matar esse homem, isso já, no meio de uma outra área, numa área bastante de difícil acesso, né, onde esse homem acabou assassinado. E aí, Rodrigo, a polícia estava tentando entender quais as razões do crime. Num primeiro momento, o veículo teria sido o alvo ali dos bandidos, mas alguma coisa pode ter dado errada, e aí eles acabaram levando o estepe, algumas caixas de som, pegaram a carteira da vítima e usaram os cartões pra fazer compras, e aí, depois, num certo momento, o corpo foi abandonado, num outro lugar, a vã jogada numa área, ou abandonada numa área de canavial próxima, inclusive de onde estava o corpo, mas até então, Rodrigo, a vítima ainda não tinha sido encontrada. A vã, num primeiro momento, localizada, e aí dentro dela, indícios de sangue e a confissão do menor. O menor disse pra polícia que havia cometido, então, o assassinato, ou teria contribuído ou participado desse assassinato, mas aí era só a ponta do novelo, Rodrigo. A polícia foi atrás, deu uma resposta rápida, o corpo foi encontrado, estava muito próximo, inclusive, do ponto onde a vã foi abandonada, e agora o adolescente está apreendido e o casal também. Qual o crime? Latrocínio. O roubo seguido de morte, Rodrigo.